Meus amigos, professor Paulo Lacerda, polígono número 3. Novamente nós vamos fazer essa aula em quadro branco, tá certo? Polígono número 2 vai estrear em novembro, dia 26 de outubro agora. Tem o polígono número 1 que estreia às 15 horas, sempre às 15 horas nos vídeos. Quem caiu aqui no meu canal, por coincidência ou por curiosidade, se inscreva no canal, dá uma força, fala com os amigos, aumenta a força desse canal se inscrevendo. Precisamos aumentar o nosso número de inscritos, que hoje está em 3.008 inscritos, esperando que até quinta-feira, pelo menos nós vamos chegar. Hoje é segunda-feira e vamos esperar que a gente consiga chegar a 3.028, a 3.030 inscritos. Por favor, dá uma força ao canal, esse canal foi criado para ajudar as pessoas que não podem pagar um curso de matemática. A inscrição é grátis, a aula é grátis e obrigado por estarem aqui. Mais uma questão, essa é da escola, da escola preparatória para cadetes do exército. Ela é escola preparatória para cadetes do exército. Do exército. Exército caiu na escola preparatória para cadetes do exército. Essa questão caiu lá e nós vamos ver como é que se resolve essa questão. Está ok? Vamos lá? Conto com vocês, não desligue, fique comigo até o final. Mais uma aula de aprendizagem de questões de concurso. Esse canal, 100%, a maioria, vamos botar 98%, são questões de concurso que eu pego de vários canais, de vários livros, de várias didáticas de ensino, caindo questões de concurso. Está ok? Então, olha só, pessoal, vamos ver essa questão agora. Olha só, com toda atenção. O ângulo interno de um polígono regular convexo é o triplo de seu ângulo externo. Calcule quantos lados tem o polígono. Ó, ele diz o quê? Dados. Qual foi o dado dele? Ele diz que o ângulo interno é o triplo, três vezes, o ângulo externo. Com essa equação, com essa informação, nós vamos calcular o número de lados do polígono. Qual é a fórmula do ângulo interno que eu já dei na questão polígono número 2? Ó, 180, que multiplica N menos 2, sobre N. Essa é a forma do ângulo interno. Ela é três vezes mais o ângulo externo, que é 360, sobre N. 360, sobre N, é a fórmula do ângulo externo. Agora, olha só, presta atenção. Eu tenho aqui que 180, vou multiplicar N menos 2, sobre N, é igual a 360 vezes 3, sobre N. Olha, esses N aqui, nos denominadores, eu posso cortar, porque ele está dividindo o primeiro membro e está dividindo o segundo membro. Então, eu posso cortar N com N e some aqui esses N no denominador das frações. Olha só, fiquei com 180 vezes N, 180 vezes N, 180 vezes N, 180 vezes N, 360, está vendo? Que é igual a 3 vezes 360. Ora, eu estou vendo 180, 360 e 360. Posso dividir uma equação pelo mesmo número, ao mesmo tempo que ela não se altere, desde que todos os valores daquela equação sejam divisíveis pelo mesmo número. Então, eu posso dividir, isso aqui eu posso dividir por 180. Ó, 180. Aí, vai acontecer o quê? Vai ficar 180 dividido por 180, 1. Então, vai ficar só N, menos. 360 dividido por 180, 2. 360 dividido por 180, 2. Então, fica 3 vezes 2. Ficou assim, está vendo? Agora, N é igual a 3 vezes 2, 6. Esse menos 2, que está do lado esquerdo da equação, eu vou passar para lá. Eu, quando passo o número de um local da equação para outro lado da equação, eu troco o sinal de operação. Então, de menos 2, vem para cá, mais 2. Então, N é igual a 8. Quantos lados tem o polígono? O polígono tem resposta. Oito lados. Essa é a resposta do problema. Um polígono de oito lados é chamado como? De octógono. O-qui-tógono. Então, se eles perguntassem qual o nome do polígono, vocês iriam falar octógono. Como ele pede quantos lados tem o polígono, a resposta seria oito lados, galera. Olha, essa é a solução do problema que caiu na escola preparatória para a cadente do exército. Mais uma aula forte. Sempre lembrando, ângulo interno é 180 que multiplica N menos 2 sobre N. E ângulo externo é 360 sobre N. Como eu falei na outra aula, se eu tirar o N, fica 180 multiplicado por N menos 2, que é a soma dos ângulos internos. E 360, se eu tirar o N, é a soma dos ângulos externos de um polígono regular converso, que vale 360 graus. Está ok? Essa é a questão. Obrigado por você estarem aqui. Se inscreva no canal. Seja nosso seguidor. Vamos se juntar à galera de 3008 inscritos hoje. Com mais de 186 mil visualizações. Galera, quem fala aqui é o professor Paulo Mercerna. Fica na paz. Fica com Deus. Obrigado. Vamos juntos. Fui.